Quando eu vou fazer show na cidade, eu peço as informações da cidade pra fazer umas piadas bem específicas, né? Aí tava em Catanduva, tem uma coroa na cidade, que ela gravou um vídeo pelada, mostrando o brioco. E mandou pro marido o vídeo. É, normal. Não o dela. Ah! O vídeo. Já viu Madagascar? Quando a hipopótamo fica presa dentro da caixa. Tem uma loja de brinquedos, mandou um vídeo pelado, mostrando... Bom, fiz um vídeo. Catanduva é uma cidade muito irreverente. Vai comprar um brinquedo pro seu filho, ganhou um vídeo de um brioco sorridente. Parece que ela não gostou. Imaginei. Ela fez esse vídeo e mandou pro cara. Só que não chegou pro cara, chegou pra esposa do cara. Friamente, ela abriu uma conta no Xvideos e postou... Caradona de Catanduva. Ah! Ela não gostou, me processou. Com 72 anos, mais ou menos, a juíza. Abriu e fez assim, ó... E perguntou... Seria brioco sorridente?